Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou Dan Robson, antes de mais nada, deixe seu likezinho, seu joinha, você que entrou aqui no Airframe de paraquedas, caiu no meu canal pelo Google, pelo YouTube, rapaz, aperta o sininho, se inscreve, é de graça, tem vídeo todo dia, tamo numa série muito show, tá no finalzinho, né, tem mais uns 10 capítulos, eu acho, mais ou menos 10, chamado Baby Framing, capítulo 112, rapaz, é, rapaz, isso virou um episódio gigantesco, é o seguinte, vamos mostrar agora uma, vai ter spoiler, gente, mas assim, é o seguinte, Lembra que no vídeo anterior, tá, é o seguinte, ó, presta bem atenção nisso aqui, tá, você fez a jornada anterior, você vai fazer o que? A Paraceses, tá, Paraceses, tá bom, eu não fiz ainda, por que eu não fiz ainda? Porque eu preciso do Ducati, eu não tenho nada do Ducati assim, beleza, mas a gente vai conseguir pegar uma outra arma, tá, e assim, a Paraceses faz parte dessa arma, isso aqui é o seguinte, gente, ó, deixa eu só tirar ali do meu Discord, Então vai ficar com uma maneira assim, tum, 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 e o pessoal não vai parar de fazer isso aqui, deram, eu vou vir aqui, aqui, e aqui, pronto, ali, aí não fica pitando aqui, beleza, seguinte, Bom, eu tô aqui, vamos ver os nossos horários, né, faz tanto tempo que eu não mostro pra vocês, vamos tá, perfil, estamos com, 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 432 horas, então é o seguinte, lembra que eu fiz aquela previsão, Que, mais ou menos, com, 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 com 500 horas, então, quer dizer, com 500 horas, que é o máximo que eu vou dar daqui, eu vou estar com tudo do Warframe, assim, Todas as armas, né, mas eu vou estar com todos os Warframes normais, um monte de armas já prontinha, e fazendo de igual pra igual, os Maestria 27, 28, 29, beleza, seguinte, Vamos ver aqui, o que falta, o que falta pra mim fazer de jornadas, vamos lá, tá vendo aqui, ó, falta só o hino da Octavia, tá, só que a nova guerra liberou a erra, tá, Vamos acompanhar aqui, eu não vou dar spoiler agora, mas vamos acompanhar aqui, que bacaninha, ó lá, ó lá, cliquei lá, tá, ela mandou a gente lá, de novo, lá dentro, Vamos ver o que tu, o que nos espera, vamos lá, a nova guerra, é legalzinho, essa linha é bacana, vamos lá, vamos falar aqui, ó, é uma coisa bem pequenininha, Não vou dar um spoiler, vamos assistir quietinha, pega pipoca, pega uma água e vamos assistir aqui, é legal, essa parte legal desse vídeo aqui, é interessante, Vou até abrir aqui pra não fazer barulho. Guerra Antiga Ó, as naves dos caras, é uma guerra, é uma história antiga, é uma guerra antiga, ó lá, lua, bombarde, nossa, por que a lua detonar a lua, hein, Ah, aí faz sentido, porque a lua tá tudo arrebentada, terra, ó lá, os Ancens, na lua, ó lá, o Excalibur, ó lá, Nossa senão dupla grazing, a lua gatinha, ó lá, noito horas e galera lá, Rapazi, Noito horas, ârra prazer, A oito horas, Taé lamhar, Dada, Galinha, ourselves. Enfumei que Você acima, Golden, que brigou ali, tá arrebentado tudo ali, né, é todos os primes? O que a gente tem aqui, a gente tem uma nova, uma nova prime, morreu todo mundo isso aí é traidor, né não? Ah não, não é traidor não não, não é, ah não, não é deixa ela ir não, o que é a Lotus? é a Lotus se eu tivesse um coração, ele estaria em pedaços, se meus vozes pudessem chorar, eu estaria cego veja o que quiser, você é uma deusa, você é uma rainha mas assim as abelhas lhe fazem recheio mas ainda assim, será que vocês, sequer me reconhecem? pô, os Czenos são mais velhos, hein, não é? eu reconheço o inimigo não, irmão, sou eu, erra os criadores pegaram você, eles vendaram a sua mente eles estão usando você para nos matar pô, esses Czenos são mais velhos, né, você percebeu? a rainha dos anfíbios, mas eu não culpo você, eu culpo você acredita que esses são seus filhos, mas eu sou a única família que lhe resta eu faço a sua escolha, a nossa família, o nosso povo, ou esses parasitas e aí? eu não sou a Nata eu sou a Lotus eu sou a Lotus presente você é que ela se rebelou a Lotus e virou parte deles? Ixi, olha o cachorrinho dela, ah, ele que deu Paracédia pra gente anteriormente, entendeu? Ele deu a arma pra derrotar eles, a Paracédia serve pra isso, entendeu? É o único arma que mata bem eles, o nosso dano vai ser adaptado por eles, e a Paracédia é tipo... Legal, né? E nosso dano tá lá, observando. A reforma está acelerando, a reforma está acelerando, nosso cóndex está quase pronto. Vai vir empurrada pela frente, gente, hein? Nosso renascimento está próximo. E a Lança Áurea, foram quantos batalhões? Ainda tendo lapso, é passado. A Guerra Antiga, o monte pra ela, sim, dá uma lança na... Ela disse, mestre, erra, ele diz a verdade. Meus... 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 Eles são divididos. Os Orquins se foram, brigando pelo que sobrou. Apenas os Tenos. Apenas os Tenos. Os Tenos. Os Tenos. Os Inimigos. Sim. Feitos por você, para nos matar. Sim. Mas você tem algo que o nosso povo nunca teve antes. Nada. Você está... Manchada pelas maldades deles. Use isso. Eles estão escutando. Deixe os seus escutarem. Eles sabem o que estamos construindo. Não importa. Não. Não importa. Então, o que você está esperando? Cante pra nós, irmã. Chame-os. Pra casa. Esse é Lotus, né? É onde vocês vieram Lotus, né? Vai vir empurrado pela frente aí, gente. Nossa, coisa branca aí. Caramba. Isso aí. Vou deixar até o outro cego. Vamos lá. Se eu não me engano, vamos ver se eu não estou enganado. A gente vai estar... Jornada errada. Ah, gente, ó. Olha que interessante. A arma Shedu, tá vendo? É uma parte que a gente vai ganhar o diagrama da Shedu. Então, aqui, esse vídeo, além do seu tutorial, né? Assim, a jornada erra, que é rapidinho, tá? Você ganha a Shedu. A Shedu, gente, vamos mostrar aqui que faltam algumas partes, tá? Deixa o likezinho e o joinha aqui, ó. A jornada é muito show, tá? É curtinha. É só um complemento. Uma jornada curtinha, tá? Já ganha a Shedu. Só ficar assistindo o vídeo e ganha a Sheduzinha. Vamos lá mostrar pra vocês aqui, ó. A Shedu precisa de partes pra construir. Se eu não me engano, acho que precisa. Vamos ver até a maestria também, né? Que eu tô maestria 10, né? Espero que ela não me peça a maestria. Shedu, tá vendo? Temos o que que a gente precisa? Cano, chassis, receptor e o cabo, tá? Onde você consegue essas partes, gente? Vamos lá. Então, vai ser um tutorial sobre isso também, tá? Onde você vai conseguir? Você vai ver que vim aqui, ó. Você vai ter que raio jack. Você tá no episódio 112, né? Então, você tem. Aqui no raio jack, peraí. Aqui em cima, tá, gente? Seguinte. Vou clicar aqui. Vamos mostrar pra vocês. Pra ver se vai ter essa missãozinha piscando. Aqui, ó. Isso, ó. É o seguinte. Tá piscando aqui, tá vendo? Esse piscar aqui, ele pode ter em qualquer lugar do mapa do véu. Quando você for lá fazer essa missão, com uma raio jack normal, você vai ter que ir com a paracesesis. Presta atenção. Com a paracesesis. Vai ter lá uns cristais que só a paracesesis quebra. E você vai lá matando os ancientes, tudo lá, tá? Os inimigos de lá. E vai droopando parte da Shidu. E aí você constrói ela aqui na sua forja, tá, gente? Eu não vou lá agora porque eu não tenho paraceses. Então, nem adianta ir lá pra vocês, tá? Mas depois eu trago um videozinho sobre isso daqui, ó. Né? Fazendo... Puxa, acho que vai demorar... Não será... Não será do baby frame, tá, gente? Vai ser mais à frente aqui, tá? E mais aqui é mais pra você entender mais ou menos como vai fazer a Shidu. Beleza, gente? É um vídeo curto. Pra vocês acompanharam aqui essa jornada. Legal, né? E se você agora vir aqui, ó. Nossa forja, né? Só vai me restar uma única jornada que eu vou fazer também separado pra vocês, tá? Ficou aqui, ó. Tá vendo, ó. Concluído, concluído. Tem essa daqui, ó. Ah, tem mais uma outra nova? Será que eu posso fazer isso aqui? Ah, vamos fazer isso aqui? Deixa eu ver. É que tamo aqui, né? Ah... Legal. Vamos fazer aqui as duas jornadas juntas. Vamos lá. Já a gente já mata... Vamos lá. Vamos continuar aqui, ó. Que foi essa parte, né? E parou ali, né? Estamos prontos, Nata. Tão quieto, tão escuro... É necessário apenas uma voz, uma faísca. Mas, bem, sua mãe se foi. É tudo o que restou. Aqui estou. A chama dela está acesa ali. Não sei o que mais. Pode terminar a guerra com isso. Terminar a guerra. Lutou, apanha o veio. Taca a paz, taca a pureza. Na lua. Na lua, a Lutus. Eu ataquei você. Não sei se lembra. A Lutus vai ter que voltar, sei o que era ela, né? Você morreu. Não sei se lembra. Mas você se lembra de tudo, então? Sim. Seus afilios... Afilios me feriram. Nossos corpos estavam se botando muito rápido. Eu sabia que tinha falhado. Eu falhei. Eu desmontei na sua família. Eu não tive escolha a não ser recuar. Não. Você foi destruído. O meu tempo... Você se dificultou disso. Você ainda está se recuperando. Considerando tudo o que os criadores fizeram a você, levará um tempo para curar. Ele é um deles, não um criador. Acabe com a guerra, né? E... Ah tá, isso vai ser depois, né? Ainda vai ter alguma coisinha aqui, gente. Ainda vai ter alguma coisinha aqui. Beleza, gente? Acho que foi por aí, né? E não tem ainda. Vai ter... Ainda vai vir a guerra, rapaz. Aqui é só mais um... Um tira gosto para a gente ficar instigando o que vai acontecer aqui, tá bom, gente? Então deixe o likezinho, seu joinha. E depois vai faltar só a jornada do Octave para eu terminar. O Baby Frame, gente. Na reta final! Na reta final! Valeu, pessoal! Deixa o likezinho, joinha. E até mais, pessoal. E deixa o likezinho. Não esquece, não, hein? Valeu, pessoal!